Mas, afinal, o que é voto impresso auditável? Vamos a uma forma simples de entender. Primeiro, você vota numa urna eletrônica. Depois, uma impressora imprime seu voto, sem que ninguém possa tocar nele. Depois de conferir que o voto foi impresso, você confirma na urna e aí a impressora o envia para uma outra urna lacrada. É basicamente o mesmo mecanismo utilizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso para as eleições da diretoria e do Conselho Fiscal. O método tem dado certo há bastante tempo. A ideia do voto impresso para o Brasil partiu do presidente Jair Bolsonaro. A proposta do presidente é que o mecanismo seja adotado nas eleições de 2022. Mas, o assunto tem gerado muitas polêmicas nos últimos meses. O debate ganhou fôlego na Câmara dos Deputados com a instalação da Comissão Especial responsável por analisar a proposta de emenda à Constituição que trata da obrigatoriedade do voto impresso auditável no Brasil. Essa não é a primeira vez que o mecanismo é debatido no Congresso. Em 2009 e 2015, trechos de duas leis que previam a implantação do sistema foram aprovados durante a reforma eleitoral, mas caiu por decisão unânime de nove ministros do STF. A PEC que busca mais transparência para os eleitores foi instalada em maio deste ano e redigida pela deputada federal Bia Kicis e tem como relator o deputado Felipe Barros que já deu parecer favorável à mudança. O nosso sistema eleitoral hoje não é transparente. Então, o que nós estamos propondo é devolver ao eleitor brasileiro a possibilidade do eleitor ser fiscal do seu próprio voto. Este advogado especialista em direito eleitoral explica as vantagens e desvantagens do voto impresso no Brasil. Ele garantiria que o quantitativo de votos depositados nas urnas no pleito eleitoral possam ser verificados ao final das eleições. Imprimir o voto e identificar quem votou, quer seja por um código ou um número, de certa forma estaria identificando o eleitor e afastaria um princípio basilar da democracia que o voto é secreto. As urnas eletrônicas foram adotadas em 1996, ou seja, há 25 anos. São três eleições sem nenhuma comprovação de fraudes no sistema, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Durante uma sessão na Câmara dos Deputados, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, informou os senadores do risco de fraude durante as eleições de 2022, com a volta do voto impresso. O deputado Danilo Cabral é contra o modelo do voto auditável, em discussão na Câmara. Nunca, absolutamente nunca, na história do processo eleitoral recente brasileiro, nós tivemos questionamentos em relação à consistência e à legitimidade das eleições no Brasil. De acordo com o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, IDEA, o voto eletrônico é adotado por pelo menos 46 nações além do Brasil. Mas há países que já utilizam o sistema de voto auditável. Há 13 anos, 39 estados dos Estados Unidos, três do México e várias províncias do Canadá passaram a exigir o voto impresso em urnas eletrônicas. Em 2009, a Alemanha proibiu urna eletrônica sem voto impresso para garantir ao eleitor o direito de conferir o destino de sua escolha. Em 2011, a Argentina iniciou a implantação de equipamentos eletrônicos de terceira geração, com registros simultâneos de voto impresso e digital.